Hora do quadro moda em evidência e um dos quadros que fez o maior sucesso no ano passado foi um bracelete que vira tiara ou então uma tiara que vira bracelete. É uma peça dois em um. Mary Magalhães mostra pra você. Hoje eu vou dar uma dica bem legal de um acessório dois em um bem rápido e fácil de fazer. Anota aí o que você vai precisar. 60 centímetros de retalho de couro sintético, 14 spikes, um botão, linha, agulha, tesoura, régua e caneta. Bom, o nosso retalho tem que ter mais ou menos uns 60 centímetros, no mínimo, pra o que a gente vai fazer. A gente vai medir mais ou menos aqui no meio e a gente vai começar a colocar o primeiro spike. Aí vira e fecha com a unha mesmo. É bem fácil de fazer. Agora a gente pega o próximo e vai fazer essa carreirinha aqui. Depois que a gente colocou os spikes, a gente vai pegar a régua e vai marcar até o final. Pra gente poder cortar aqui. Depois de cortado, agora é pregar o botão. Agora a gente dá um cortezinho aqui com cuidado, pra não ficar muito grande. E tá pronto o nosso acessório. Então é isso. Uma forma bem fácil, barata e rápida de vocês fazerem dois acessórios bem versáteis. É legal pra você ir pra uma academia. Eu gosto bastante de colocar pra prender o cabelo. E um bracelete que você pode também pegar e fazer um mix com outros que você já tem. Até a próxima. Beijocas!